Tem um conversível ali, né? Aquele cara podia me dar uma carona, né? Vou tentar pedir uma carona pra ele. Será que ele topa? Ai, droga, ele não me viu. Certeza que ele ia topar. Opa, carona! Ai, quase. Ah, vai que... Às vezes esses milionários, assim, os caras não tem muita aventura na vida. Daí a aventura dele é trombar com o pobre. Entendeu? Olha um pobre aqui, vamos ver como é que ele é. Eu torci pra ser a aventura dele, né? Mas infelizmente não foi. Pô, o cara me deu um joinha, achei que ele ia parar, velho. Ele me deu um joinha, mano. Nossa, eu achei que ele ia parar. Tchau. Tchau.